Música Choro do meu olhar Música 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 Eito, amando de hiroesha que a gente Música 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 O que é isso? O que é isso? Oh, meu filho, por que você quer dizer isso? Olha, você está muito bem, e isso está muito bem, e você está muito bem, porque você não tem problemas, né? Então, por favor, fique quieto. Honestamente, eu quero dizer o que você precisa falar, ou seja, você precisa falar, se você não precisa falar, bem, eu vou falar. Você está falando do que você está fazendo isso? Eu estou falando, você está fazendo isso, você está fazendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.